E fala aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o meu setup, mostrar algumas coisas que mudaram aqui, né? Pra quem acompanha sabe que mudou bastante coisa, troquei de mesa de novo, troquei a cadeira, enfim. Vou falar aqui um pouco sobre cada coisa que tá compondo aqui o setup atualmente, falar de fato aqui o que mudou em relação aos vídeos antigos, né? Porque pra quem não sabe, eu já fiz vários outros vídeos de setup, e ele já foi bem diferente do que tá aqui agora, e agora eu quero mostrar pra vocês uma atualização que eu acabei fazendo aqui nele. E desde já já quero avisar a vocês que cada coisa que tá aqui no setup, cada item, teclado, mouse, enfim, microfone, peças do computador, monitor e tal, tudo vai tá na descrição do vídeo, com o melhor link que eu encontrar, com o melhor preço no caso, né? Com links seguros e tal, caso você queira comprar, ou quer saber um pouco mais sobre cada detalhe aqui do setup, tá certo? Normalmente eu começo aqui falando da cadeira, essa cadeira aqui é uma cadeira ergonômica da marca Sem Setups, é uma cadeira bem básica, ela tem um bom custo-benefício, eu ainda não trouxe vídeo dela aqui no canal, né? Porque na realidade eu tô focando mais nos vídeos do Instagram e no TikTok, né? Os vídeos curtos, e eu acabo não tendo tempo pra fazer os vídeos aqui pro YouTube. Mas falando aqui da cadeira, deixa eu vir pra cá, pra esse lado, eu acho que vai ficar melhor. Essa cadeira aqui é uma cadeira ergonômica, tá? Como eu falei, ela é da marca Sem Setup, e eu peguei ela lá no Mercado Livre, e eu tô gostando bastante, tá? Ela tem várias regulagens aqui, ela inclina aqui o encosto e tal, sobe aqui o apoio pra cabeça, ou pro pescoço, né? Pra nuca. Os braços aqui são em 3D, então sobe e desce, né? Gira aqui e tal, muito show. E eu tô gostando bastante dela, ela tá sendo um bom custo-benefício, já tem mais ou menos um mês aí que eu tô usando ela. No caso eu posso tá trazendo pra vocês aí um review com o tempo de uso que eu fiz aqui da cadeira, né? Que no caso já é basicamente um mês ou dois meses, se eu não me engano, que ela tá aqui comigo. Mas no geral é uma boa cadeira, ela é bem bonita, né? Tem até essa parte aqui pra você colocar paletói e tal, essas coisas de pendurar roupa. O pessoal costuma fazer isso, costuma usar essa função aqui pra isso. E no geral é uma boa cadeira, tá? E falando de periférico, o teclado que eu tô usando aqui no momento é o CIDU V65. Ele é um tecladinho mecânico muito bom, o sonzinho dele é muito maravilhoso, cara. De verdade é uma das melhores digitações aqui de teclado que eu tenho aqui no meu setup, né? Eu tenho outros teclados aqui que eu uso, mas esse aqui tem o meu coração, cara. É muito prazeroso digitar nele. Dá só uma olhada no barulhinho que ele faz. Olha isso. É muito prazeroso mesmo, cara. Gosto muito dele. Ele é um dos teclados mais baratos que eu tenho aqui, mas ele não é tão barato assim, tá? Na época que eu peguei ele, ele custava em torno de 700 reais. Isso foi antes do remesso conforme. E agora, obviamente, com um impulso de 92%, ele subiu bastante de preço. Mas ainda assim, vou deixar o link dele aí, pra caso você queira conhecer um pouco mais sobre ele. É um teclado aqui que já tem mais ou menos, eu acho que um ano de vida e ele é muito bom, cara. Eu não troco ele por nada. Agora falando aqui do meu mouse, cara. Mouse é uma coisa que eu costumo variar bastante. Eu costumo trocar entre mouses e tal. Eu acabo recebendo bastante, então eu testo vários tipos de mouse e vários shapes diferentes. Mas os que eu costumo usar, basicamente, sempre, né? É o Pulsar X2 aqui. Esse aqui é um modelo médio. Tá aqui com fit de pontinho, né? E eu gosto bastante dele. O shape dele é muito bom. E o outro que eu também uso bastante é o Lanzu Atlantimini. Na primeira versão dele, né? Que tá bem escuro, deixou. Modelo preto e tal. Bem básico. Eu gosto bastante do shape desse mouse. E também tá com o fit de pontinho aqui. Porque eu tô utilizando mouse pad de vidro agora. Esse mouse pad de vidro aqui é da marca Skypad, tá? É um mouse pad muito rápido. O mouse basicamente desliza sobre o mouse pad sem nenhuma dificuldade. Obviamente ele vai ter alguns defeitos. Algumas, assim, alguns pontos negativos, entre aspas, tá? Um dele vai ser poeira. Cada pontinho de sujeira que você tiver sobre o mouse pad, você vai sentir com o mouse, tá? Porque ele é rígido, né? Ele é um mouse pad de vidro. Assim, o mouse pad de tecido, ele é fofo, né? Então você acaba não sentindo tanto, assim, poeira ou pelos e tal. Obviamente você vai sentir. Mas é com menos frequência em relação ao mouse pad de vidro. Pra quem joga jogos, assim, de tracking, né? Como o Azone ou, sei lá, Apex Legends. É muito legal ter um mouse pad de vidro. Porque ele vai acabar tendo um glide muito consistente. Uma das principais características de um mouse pad de vidro é ter a consistência, né? Até porque ele não vai ser afetado pela umidade. Ele não vai ter nenhum tipo de, assim, ponto negativo em relação ao deslize do mouse pad. Porque, pra quem não sabe, mouse pads, no geral, os de tecido, pelo menos, eles costumam, com o tempo, desgastar. E vai perdendo o glide, né? O movimento do mouse. Então ele vai ficando ou mais lento, ou, em alguns casos, fica até mais rápido. Pra quem prioriza a consistência na sua mira, um mouse pad de vidro é muito legal. E eu uso ele, assim, mesmo pra jogar Valorant ou CS. E eu tô achando até que bem legal, tá? Pelo fato de ter uma boa consistência com a mira. Depois que você se adapta ali com a velocidade, fica muito legal pra usar. De verdade. Outra coisa que eu uso aqui bastante, também, é o meu microfone. Eu tava utilizando ele no braço articulado, né? Que ficava aqui nesse canto. Mas eu acabei tirando porque eu ocupava, assim, eu ocupava muito espaço. E aqui, desse jeito, ele capta bem legal a minha voz, ainda assim, né? Porque ele fica direcionado aqui pra onde eu, geralmente, fico sentado, né? E esse aqui é o PD400X da Maono, cara. É um microfone aqui, dinâmico, muito bom. É bem pesado, ele é muito bem construído. E é, basicamente, o microfone que eu utilizo aqui pra gravar a minha voz nos vídeos comentados, né? Nesse caso, eu tô usando aqui o microfone do próprio celular. Mas ele tem uma qualidade muito boa e também é um ótimo custo-benefício. Passando aqui pro outro lado da mesa, aqui a gente pode ver o meu fone. No caso, ele é um headset, né? Mas eu uso ele como fone. Esse aqui é o Logitech Pro X Wireless, se não me engano. É um headset sem fio, né? Como vocês podem ver. E ele tem aqui o microfone removível, então eu acabo tirando porque eu utilizo aquele microfone ali. Mas não, cara, é um fone muito legal. O áudio dele é maravilhoso. Eu também acho ele muito bonito, né? Com esse detalhe aqui. Ele tá um pouco sujo, tá? Obviamente ele tá sujo porque eu acabo não limpando mais. Eu troquei, finalmente. Eu tava usando por um bom tempo o HyperX Cloud, modelo da primeira versão. E, cara, depois que eu troquei pra headset sem fio, não quero mais, nunca mais na minha vida, utilizar fone com fio, tá? Porque, de fato, o conforto, a qualidade de áudio e tal, enfim, tudo isso é bem melhor. Acho que o único ponto negativo dele é em relação à bateria. A bateria dele é um pouco ruim, eu acho. Tem headsets melhores. No caso, ele dura em torno de um dia, mais ou menos, acho que 24 horas. E você já precisa carregar ele de novo. Mas, cara, se você carregar ele todo dia à noite depois de usar o PC, fica bem de boa. Dá pra usar ele toda semana aí sem ter nenhuma dificuldade. E como deu pra ver também, eu acabei pegando aqui um PlayStation 5. Esse aqui é o modelo FAT, tá? O modelo da primeira versão aí, né? Que já tem o modelo Slim. Peguei o PS5, cara, porque basicamente eu jogo bastante aqui jogos de modo história, né? No caso, os jogos que são exclusivos da Sony e que ainda não saíram pro PC. Mas, cara, consolezinho muito legal. Acho que a única coisa chata que eu não gosto dele é que ele é muito grande. E, não sei se eu acho ele tão bonito assim. Mas, cara, peguei, muito legal. Jogo um Fifinha também nele, de vez em quando. E aqui tá o controle dele. Eu tenho dois controles. Esse daqui é o modelo que veio na caixa, né? Peguei essa base aqui pra colocar. Deixar ele aqui. E desse outro lado aqui eu também tenho outro controle que tá bem escondido aqui. Que é o modelo preto, né? O Midnight Black. Que também tá em cima de uma base. Que é muito legal também. Gosto bastante desse controle. Jogo também com ele no PC. E é muito bom. E de monitor, cara. Eu tô utilizando aqui o monitor da Bichal. Esse aqui é o Centauri CR27. É um monitor de 2K. Antigamente eu usava três monitores, né? Eram dois aqui em cima. Quer dizer, aqui no centro, né? Eram dois aqui, um em cima do outro. E outro que ficava aqui no lado esquerdo, na vertical, certo? Que no caso era esse aqui. Esse cara, esse monitor aqui é muito bom. Consigo jogar em 2K com ele sem nenhum problema, cara. Pros jogos que eu jogo, em 2K fica perfeito a qualidade de imagem. Fica muito bom. E ele tem 165 Hz de taxa de atualização. Então é um monitor bem rápido. Pra mim tá mais do que suficiente. E em cima dele aqui, eu tô utilizando aqui uma Light Bar da marca Quintis. Quintis ou Quintis, sei lá. Não sei como é que fala. Que também é muito boa. Ela tá ligada, mas como tá tudo muito claro, eu acho que não dá pra ver, né? Mas ela tem aqui os botões aqui touch. Bem de boa. Tem aqui como mudar também a cor da luz aqui, né? Deixar ela mais quente, ela mais fria. Mas eu gosto bastante dela. E ela também é bem barata. Ela tem aqui o suporte aqui com peso. Então ela não cai com facilidade do monitor, né? Na verdade ela nunca caiu. As outras que tem, por exemplo, da Blitzwolf. Elas tem aquele imãzinho, né? Que você coloca aqui na parte de cima do monitor. E coloca ela por cima. Aí acaba que cai. Elas costumam cair, porque o imã é um pouco fraco. Mas nesse caso, essa daqui, por ter esse peso aqui atrás. Ela acaba sendo bem fixa. Bem legal. Eu gosto bastante dela. Eu uso ela basicamente todo dia. E deixa o setup com esse visual aqui. Muito legal, né? Obviamente que não dá pra ver. Mas no escuro fica muito bom. Eu acabei esquecendo de falar, mas... No meu monitor aqui, eu tô utilizando um braço articulado da ELG. Tá? Esse aqui é o LG F80N. Que eu já utilizo aqui. Basicamente, é uns dois ou três anos, se eu não me engano. É um bom braço articulado, tá? Eu uso ele aqui nessa posição. Pra ficar com o monitor centralizado aqui. Dá pra ver aqui os cabos também. Tá muito bagunçado. Mas é um ótimo braço articulado. Dá pra articular tudo aqui no monitor, tá? Basicamente, é o braço articulado padrão que todo mundo usa aí. Acho que vocês já conhecem essa marca. E o monitor fica com esse visual aqui. Como se estivesse flutuando. Que eu acho maravilhoso. Fica muito bonito. E eu gosto bastante. E debaixo do monitor aqui. Vocês podem ver. Eu tô usando um stand de monitor aqui. Que eu peguei lá no Mercado Livre. Não sei qual que é a marca. Mas ele é muito bem feito. Ele tem aqui essas divisórias aqui. Pra colocar algumas coisas. Eu não tenho muita coisa pra colocar aqui embaixo. Mas eu gosto do visual que ele deixa no setup, né? Fica bem legal. Ó, dá uma olhada aí. Ele tem 100cm de comprimento. E acho que são 22cm de profundidade. Eu não sei. E eu costumo deixar aqui a minha câmera, né? A câmera que eu uso pra gravar os vídeos. Essa aqui é uma Sony ZV10. Pra quem não sabe. Com uma lente Sigma 1850 f2.8. Pra quem entende de câmera aí sabe que é uma boa lente pra sensor crop, né? Sensor APS-C. E eu gosto bastante desse kit aqui que eu tô utilizando, né? Muito legal. Não tô gravando com ela porque, por ela ser crop, ela tem... Mesmo sendo uma lente ampla, entre aspas, né? De 18mm. Por ela ser crop, ela acaba não tendo toda a área aqui do setup, né? Que é importante pra mim mostrar no vídeo. Então eu acabei pegando o celular mesmo, que já tem uma boa qualidade. Pra utilizar a câmera de 0.5x. Mas enfim, é isso. E do outro lado aqui eu também tenho uma base de carregamento aqui da marca Banks. Ó, dá uma olhada aí. Ela é MagSafe, então é só colocar o celular aqui em cima. E ela também carrega aqui fone de ouvido com indução, né? Ó, deixa eu ver se tá carregando aqui. É, tá carregando, mas não dá pra ver. Mas muito legal também. Gosto bastante dela. Fica com visual bem legal no setup. Depois eu mostro pra vocês. Mas basicamente, o que tem aqui em cima da mesa é isso, tá? E falando do meu PC. O meu PC, ele não muda já tem um tempo, tá? Ele tá desse jeito, já tem um bom tempo. Ele é um PC até que bem básico hoje em dia, né? Considerando o que já saiu no mercado aí. Mas as configurações dele, basicamente, é um Ryzen 5 5600. Com 32GB de memória RAM DDR4 a 3600MHz. Uma placa de vídeo da Nvidia RTX 3070 nesse modelo Vision aqui. E já tem vídeo no canal também, pra quem quiser ver. Peguei ela lá no Mercado Livre também. Peguei usada. Paguei um preço muito bom na época. Acho que hoje em dia ela deve tá mais barata, né? Obviamente, porque saiu outras peças. Mas enfim. O gabinete é um Lionel O11 Dynamic Mini na versão Redragon, tá? É aquele que tem a fonte na parte de trás lá. Modelo ATX. O modelo Mini padrão não tem a fonte ATX. Ela é CFX. Então, esse aqui eu peguei por conta disso. Ele tem algumas diferenças no visual. Mas nada muito diferente do modelo O11 Mini normal. E de fãs aqui, eu tô utilizando os 9 fãs da Lionel também. SL-120 V2, que são muito bonitas. E, cara, desempenho muito bom. Fica bem friozinho o PC. De placa mãe, eu tô utilizando uma B550 da MSI, eu acho. MSI Tomahawk B550. Tem muitos... Tem muitas features legais nessa placa mãe. Mas, enfim. É uma placa mãe, né? E de watercooler, eu tô utilizando aqui o Galahad da Lionel. O primeiro modelo. De 240mm. Que deixa com esse visual muito legal no PC. E esses cabos aqui, provavelmente vocês vão perguntar. Esses cabos aqui também são da Lionel. No modelo, se eu não me engano, é Streamer Plus, que se fala. V2. E, cara, eles são até que bem caros, tá? Pra quem estiver interessado em comprar. Pensa bem antes de comprar, porque eles são bem caros. E também se atente bastante ao modelo de placa de vídeo que você vai comprar. Porque hoje em dia tem vários modelos de placa de vídeo, né? Tem os com conectores de 12 volts. Quer dizer, 12 pinos. E é diferente, né? Desses daqui. Esses daqui são dois de 8 pinos. Tem o de 3 de 8 pinos e o de 12 pinos, desculpa. Esse aqui é o de 24 pinos padrão da placa mãe mesmo. Mas é bem legal. Dá pra colocar vários efeitos. Mas, normalmente, eu deixo nessa cor aqui, branca. Sempre. Mas eu acho muito legal esse PC. É muito bonitinho, tá? Eu gosto bastante desse gabinete. Mas eu acho que eu pretendo trocar aqui algumas coisas. Principalmente o processador. Eu acho que eu vou pegar o Ryzen 5 1800X 3D, tá? Futuramente. Pra não ter que trocar de placa mãe. E também não ter que trocar de memória, né? Eu até poderia ir pro M5, mas, cara, é um gasto muito alto. E, no momento, eu acho que não é viável pra mim. Tá certo? Bom, e, no geral, a visão é essa, tá? Eu acabei esquecendo de falar da minha mesa. Mas, infelizmente, essa mesa aqui, rapaziada, não vai ter pra venda na internet, tá? A não ser pelos gaveteiros, tá? Os gaveteiros você encontra no Mercado Livre. Esses gaveteiros aqui, em específico, não são do Mercado Livre, tá? Esses gaveteiros aqui eu fiz na minha cidade. E eles são inspirados naquele modelo da IKEA. O Alex Drawer. Que, cara, pra mim, são perfeitos. Muito bonitos. Eu fiz aqui na minha cidade mesmo. E isso é bem barato pra mim. Mas, se você encontra esses mesmos gaveteiros aqui, bem parecidos, lá no Mercado Livre, tá? Esse modelo aqui, desse lado esquerdo aqui, ele tem uma porta falsa, ó. Ele tem gavetas falsas, na realidade. Então, eu consigo guardar minha bagunça aqui. E parece que é um gaveteiro comum, né? Ele é um pouco maior lá dentro. E, desse outro lado aqui, são gavetas padrões mesmo, normal. Que tem bastante bagunça aqui. Que eu não vou mostrar pra vocês. Mas, é isso, rapaziada. Basicamente, o setup é esse. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Acho que ficou faltando falar da minha fita de LED. Essa fita de LED aqui, eu já uso ela, basicamente, há um ano. Já troquei de mesa. Voltei. Eu coloquei ela aqui na nova mesa. Então, dá pra ver que a cola é muito boa. Não precisei trocar de cola. Essa fita de LED é da E-Casa. Não é patrocínio, tá? Nada do que estão falando aqui é patrocínio. Tudo é porque eu realmente uso. São os periféricos, as coisas que eu uso diariamente aqui no meu setup. E eu não troco por nada. Mas, voltando a falar da fita de LED. Ela é um modelo da E-Casa. Ela tem 2 metros de comprimento. E ela tem a luz, a intensidade da luz, muito forte. Eu consigo controlar ela pela Alexa, né? Então, se eu falar assim, Alexa, muda a cor da fita de LED pra ciano. Aí, a Alexa vai mudar. E, cara, eu gosto bastante da intensidade. Se eu não me engano, ela tá aqui em 50%. Porque é muito forte. É muito forte. Principalmente, se você tem uma parede branca, né? Com a mesa branca, fica um contraste de iluminação muito alto. E eu acabo abaixando o brilho dela pra ficar um pouco melhor pra se enxergar aqui, tá? Porque se não fica muito forte, é muita luz na minha cara. Mas, cara, é muito legal. Você consegue controlar ela pela Alexa. Você consegue controlar ela pelo celular também. E, cara, gosto bastante dela. E, se eu não me engano, esse modelo aqui que eu tô usando não vende mais. Mas eles lançaram outro modelo que é melhor ainda do que esse. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, se você quiser comprar, já sabe, né? Eu recomendo bastante. Não é público, como eu tô falando pra vocês. Eu comprei. Basicamente, tudo que tá aqui eu comprei, tá? Mouse, mousepad, mesa, tudo. Tirando o monitor que eu recebi da Pichal, mais o PC e tal, tudo foi comprado. Nada é parceria que tá aqui. Então, cara, é porque realmente é bom e eu recomendo bastante. E eu acabei esquecendo de falar da organização de cabos, né? Como vocês podem ver, não tem tanto cabo aparente. Aparece bem ali no canto e ali também no outro lado. Porque eu tô utilizando aqui uma calha. Na verdade, são duas calhas pra passar os cabos aqui do setup. Dá pra aparecer aqui o cabo só do PS5, né? Que passa aqui pra subir lá no monitor e também entrar na tomada. E ali são os cabos que vai do computador pro monitor e tal. Acaba aparecendo ali. Mas, basicamente, é essa a organização que basicamente não fica nenhum cabo. E pra quem tá se perguntando, ah, sua mesa vai envergar. Então, tô utilizando aqui essa barra que eu peguei lá no Mercado Livre. Que ela tem, basicamente, 71 cm de altura. E deixa ela bem fixa, bem rígida. Não vai ceder com o tempo. Gostei bastante aqui do visual que ela trouxe também. Eu gostei. Eu realmente gostei dela ser cromada aqui. Mas tem outros modelos. Tem o modelo branco e o modelo preto. E a visão geral do PC e do setup é essa, cara. Eu gosto bastante. Obviamente, eu tô devendo aqui bastante na organização da parede aqui, né? Poderia colocar mais coisas aqui como quadros. Eu tenho bastante vontade de colocar dois quadros grandes aqui. Só que quadro, cara, são coisas muito caras. Infelizmente, eu tô economizando bastante aí pra futuramente fazer um bom upgrade aqui no PC. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aí, tá? Comentem o que vocês gostariam de ver aqui futuramente no canal, tá? Eu sei que eu tô devendo bastante vídeo pra vocês aí. Tem dois meses que eu não posto nada. Mas eu pretendo voltar a trazer mais conteúdos aqui pro YouTube. Mas é isso, rapaziada. Se você quiser me acompanhar mais, me segue lá no Instagram, tá? Eu posto vídeo basicamente diariamente lá. A gente reviu de produto também. Só que de uma forma mais rápida e mais direta. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.